E por esse motivo gosto de ser sempre alguma minha de lado. Reparem, eu já não sonho uma criança, mas ainda gosto de viver. Eu tenho quatro filhos e eu tenho que pensar muito a sério, com muita calma, no futuro dos meus filhos. Se me acontecer alguma coisa, por isso eu estou confiante e é por isso que eu gosto de Multiplique. Multiplique. Simples, rentável, com liquidez imediata. Porque a vida tem múltiplas questões. Multiplique. Um seguro de vida, investimento e poupança da Aliança UAP. Conosco, vossi é o número um. Oh não, o xixi está a sair. A fralda não absorve. O meu rabinho vai ficar todo molhado e irritado. Mamã! Uf, que mal que mudava com aquelas fraldas. Calma, agora temos Dodot. Apresentamos a nova Dodot Ultraseco Plus. Mesmo depois de absorverem mais 20% de umidade do que as outras fraldas, mantém a pele mais seca durante muitas horas. Por isso a tua pele não se irrita. Porque a mamãe quer que tenhas o rabinho mais saudável do mundo. Mamãe, tu és única. Nova Dodot Ultraseco Plus. Rabinho seco, bebê feliz. Bons sonhos. Bala põe tudo a funcionar. Uma pequena aplicação resolve o problema das porcas calcinadas. Bala. Lubrifica, repele umidade e protege o sistema elétrico do seu carro ou do seu barco. Tenha Bala sempre à mão. Bala. Põe tudo a funcionar. Por favor, gostávamos de comprar. Bem, nós até já vimos a casa que queremos. Verde. Vou pintar tudo verde. Não, vermelho. Vermelho de cima a baixo. Bem, antes de pensarmos na cor, o que eu queria mesmo era um crédito à habitação. Um mar de cores. Tintas por todos os lados. Para resolver o seu crédito à habitação, geral ou popular, venha aos Correios. É simples, é cómodo, é a melhor solução. Crédito à habitação do Banco Borges Irmão aos Balcões dos Correios. Fale com o chefe de estação. Curva à esquerda, a 200 metros. Curva à esquerda, a 300. Não, 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 não. A 200 metros. Espera, deixa-me ver. Grupo OptiVisão. Dois pás pelo preço de um. OptiVisão. Uma visão muito particular. Ou são eletrodomésticos Fagor, ou não interessam. Fagor. São os eletrodomésticos que interessam, porque lhe oferecem a máxima qualidade e robustez. Fagor. Com toda a garantia. O Banco Espírito Santo apresenta despreocupação total. Com o famoso Detetive Barata. A história totalmente verdadeira da conta que põe toda a gente 100% despreocupada. Isto é um caso para o Detetive Barata. O que terá esta conta de tão extraordinário? Veja as pistas. Ação. O mistério da despreocupação total. Venha descobrir a nova conta PES 100%. Reduzimos a taxa de crédito da habitação e do crédito individual. Nova conta PES 100%. A conta que trata de tudo e dá benefícios financeiros. Não perca. Esta noite, especial futebol, Sevilha Atlético de Madrid, em direto às 20h30. Duas equipas a precisarem de pontuar urgentemente. O Sevilha está em zona perigosa na classificação. E o campeão atlético é uma sombra da época passada. Este será um jogo de nervo. Esta noite, Sevilha Atlético de Madrid, em direto às 20h30. A fantástica Liga Espanhola, em exclusivo na televisão independente.